E vai responder em liberdade o homem de 27 anos que dirigia um veículo com 25 mil reais em relógios contrabandeados. O homem foi abordado na rodovia Euclides da Cunha depois de uma fiscalização de rotina. Ele ficou nervoso com a presença dos policiais e por esse motivo o veículo foi vistoriado. Os relógios estavam dentro de caixas e o condutor não apresentou nota fiscal das mercadorias. O carro e os objetos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Rio Preto. E olha, continuam presos na cadeia de Novo Horizonte os dois homens que armazenavam em casa.